. 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 ou meio que pela ordem histórica, né? A gente vai lembrar, então, que o Uruguai, na verdade, é o Rio Uruguai, e é um livro cheio de referências históricas. Lembra? Então, é um livro que está de poesia, ou se a poesia é lírico, épico ou dramático? Lírico, né? Mas, como fala de heróis, há momentos épicos, né? Então, quando você tem um herói, é épico. Se for poesia, é lírico. Então, é um livro lírico, com momentos épicos. E aí, você vai lembrar, né? Que a escola é o arcadismo, que nem pode aparecer na palavra neoclassicismo. É a mesma coisa, arcadismo ou neoclassicismo. E é uma obra de transição. Porque lembra que eu expliquei para você? Toda vez que a obra é do finalzinho da escola, ela só começa a anunciar a próxima. Então, apesar de ser um livro arcade, tem algumas coisas românticas. Marcelo, cita uma coisa romântica desse livro. Por exemplo, o fato da Lindóia preferir morrer a casar com o homem que ela não queria. Isso é romântica, tá certo? E aí, a gente viu que é um livro completamente feito para exaltar e agradecer e parabenizar e puxar o saco do Marquês de Pombal, porque é o tal do período pombalino. Então, vamos lembrar quem é o Marquês de Pombal? Primeiro ministro português, né? Teve grandes realizações em Portugal. Duas são famosas. Uma, e são citadas no livro, a reconstrução de Lisboa, porque houve um terrível terremoto que destruiu Lisboa. Lembra? Teve um terremoto, seguido de um maremoto, seguido de um incêndio, que destruiu Lisboa. Ele reconstruiu Lisboa. Então, é citado no livro isso aí. E ele vai expulsar de Portugal e das colônias os jesuítas. Lembra dessa história? Ele começa a perseguir os jesuítas. E aí, o Brasil da Gama, autor do livro que quase foi um padre jesuíta, passa de quase jesuíta a caçador jesuíta. Então, o livro é feito para atacar os jesuítas, para adiadar o período pombalino do Marquês de Pombal. Estou organizado na cabeça, mais ou menos? Sim? Tudo bem? Vamos lá? Então, ele cita várias coisas históricas. O Tratado de Madrid. Aí, você vai lembrar, né? Tive o primeiro tratado, foi de Tordesilhas. Depois, o que aconteceu? Com o Tratado de Madrid, cidades que estavam no território espanhol passaram para Portugal. E de Portugal para Espanha. E deu uma confusão. Por exemplo, é claro, no Uruguai. Tem uma cidade no Uruguai, né? Chamada Sacramento, que, apesar de estar no Uruguai, é de colonização portuguesa. Você vai lá, tem alusolejo. Porque era de Portugal, mas no Tratado de Tordesilhas passa para o território espanhol. Só que o que aconteceu? Os padres jesuítas não gostaram muito disso. Porque eles tinham um território dos dois lados. E aí, começaram a embaçar. O que o Tratado fosse cumprido. E aí, eles começam a perseguir os jesuítas, entre outras coisas, por causa disso. Tá bom? Bom, aí tem o Marquês Pombal, que a gente já conversou sobre ele. E, claro, a Arcadilhas não está ligada ao iluminismo. O Chode, Derrubo, Montesquieu, Dalambevo, Voltaire, John Locke, os grandes pensadores. Então, neste livro aqui, todo mundo que for racional, quer argumentar, que faz uma discussão intelectual, é elogiável. Todo mundo que opta pela violência ou pela, vamos dizer assim, fantasia, e aí a gente tem que pensar que a religião, apesar de ser uma pessoa religiosa, a religião não dá para comprovar intelectualmente, racionalmente, por isso que eles perseguem também os jesuítas. Porque os jesuítas caem naquilo que vai contra a racionalidade. Porque ou você tem fé, ou você discute a questão do político intelectual. Tá ficando claro, gente, ou não? A perseguição aos jesuítas não é só uma perseguição histórica, é também uma questão intelectual. Se eu sou racional, se eu sou um iluminista, eu não gosto da igreja. Eu não gosto de religião. Tá ficando claro? Bom, aí, o que acontece? O Basílio da Gama começa a perseguir, então, os jesuítas e vai colocar no livro um vilão que é o padre Balda, que é o grande vilão do livro. Lembra disso? Que vai ter, inclusive, um filho indígena que é o Baldeta. E aí, um grande herói, do povo gaúcho, você vai lá no Rio Grande do Sul, tem várias estátuas com relação a esse rapaz que existiu mesmo, né? O Cepé Tirayu, que é um índio guaraní. Certo? Mas quem que é o grande herói do livro? O grande herói do livro é o representante, é a mão do Marquês de Pombal aqui no Brasil, que é o general Gomes Freire de Andrade, que vai ser chamado de um invicto, o benevolente, o excelso, o ilustre, o nosso. E aí, quando ele fala nosso, significa que o Basílio da Gama se acha brasileiro ou português? português, porque lembra, para eles, eles eram portugueses, da América, mas eram portugueses. Certo? Muito bem. Bom, como é um livro de poesia, eu preciso que você relembre a metrificação. A gente fez aqui o exercício na última vez que eu vim aqui, mas vamos lembrar rapidinho. Conta até a última sílaba tônica e emenda vogal com vogal. Dois exemplos aqui, descreve, descreve, vou até onde? Descreve. Ah, Marcelo, eu não sei fazer isso. Descreve. 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 Lembra? Eu vou até a última sílaba tônica, então é o CRE. Vou falar no CRE. E embaixo? RU. Vou até o RU. Estamos juntos? JÁ. JÊN. TÃO. JÁ. FI. GU. RE. LHÊ. DESCRE. Deu 10. Vê se você concorda comigo. Lembra que a vogal emenda com a vogal? Dá uma olhadinha lá, vê se você concorda. Pessoal de casa também. JÁ. JÊ. TÃO. JÁ. FI. GU. LHÊ. DESCRE. Deu 10. Embaixo. MU. O A vai emenda com o H. Concorda? Porque o H não tem som. Você emenda. Olha lá. MU. 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 ZON. RE. MOS. WÊ. NOI. KIOPO. VU. RU. Vai dar 10 também. Certinho? Você tem que lembrar que a letra H não tem som. Então fica vogal com vogal. Tudo bem, meus amorzinhos? Tranquilo? Então, isso serve... Oi, faz não. Então, o que acontece? Lembra, Alex? Quais são as regras? A regra número um é... Eu conto até a última sílaba tônica. Então, se a palavra for fósforo, você vai ter o fós. Você esquece o foro. Você só conta até onde a sílaba tônica existe. Entendeu? Tudo bem? Meus amores, tranquilo? Quem lembra se eu fizer isso aqui? Dez, cinco? Como chama? Redondina menor. Sete? Maior. Dez? De que a sílaba? Doce. Isso está presente neste livro. Isso está presente no livro A Morte e Vida Severina, que vai ser da sete. Isso está presente no livro Os Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Tem que saber a metrificação, tá bom? Bom, próximo livro. O primeiro livro já foi. Últimos Cantos do Gonçalves Dias. Vamos lembrar? Gonçalves Dias é um rapaz que sofreu muito preconceito. Porque, apesar do pai ser português, a mãe era uma mistura de indígena com negro. Então, era uma confusão na vida dele. E ele sente o preconceito. Esse preconceito que vai estar presente no poema Marabá. Lembra que a Marabá não consegue namorar porque a mãe dela namorou com um branco. E ela é mestiça. Então, ele sabe o que é o sofrimento de uma pessoa mestiça. E aí, ele é da primeira fase do romantismo. Olha que interessante. Se o Uruguai é o finalzinho do arcadismo, chegando no romantismo, esse é o comecinho do romantismo. Então, ele ainda tem coisas do arcadismo. Isso tem que ficar organizado na sua cabeça. O primeiro livro de uma escola ainda traz coisas da anterior. E o que vai ter de anterior dessa escola? A preocupação com a forma. O que eu espero de um poeta romântico? Com o romântico, é aquele cara que acorda de madrugada, três da manhã, vê uma inspiração. Ele sempre escreve no guardanapo. Aqui não. Se o cara para para contar a sílaba, isso é uma preocupação ainda do arcadismo. Não é coisa romântica. Mas cadê o romantismo? A variação que ele fez. Porque ele usa tantas vezes, tanto tipo de verso de metrificação diferente, que mostra que ele tem uma liberdade romântica. Então, a preocupação com a forma ainda é clássica. Mas a liberdade que ele tem romântica, de fazer o tamanho que ele quiser o verso. Tudo bem, meus amores? Estão cansadinhos, né? Bora lá. Muito bem. E aí, vamos lembrar? Romantismo. Marcelo, eu odeio você. Já fiz um voodoo. Você vai ficar mudo a partir dessa aula. É a última aula que você fala na sua vida. Só vou estudar três escolas. Uma delas tem que ser o romantismo. Porque o romantismo é a escola que coincide com a independência do Brasil. E aí nasce o quê? Um desejo de achar a identidade nacional brasileira. Acabei de falar que até dia 7, 6 de setembro de 1822, a pessoa que morava aqui não se chamava de brasileiro. Achava que era português. Da América, mas era português. Então, eu preciso achar a identidade brasileira. E quem vai virar o nosso símbolo? Duas coisas viram o nosso símbolo. A natureza. A gente fala que o Brasil, né? Deus é brasileiro porque não tem maremoto, não tem tufão. Tá certo que tem o povo brasileiro, mas não tem problema. Tá certo ou não? Deus ajudou de um lado e atrapalhou do outro. Mas veja só, o Brasil, a natureza brasileira é um presente e o indígena. Mas vai ser um indígena normal? Nada no romantismo é normal. Sempre vai ser idealizado. Então vai ser um indígena heróico, medieval, guerreiro. Tá certo? É perfeito. E é por isso que o canibalismo não vai ser enfatizado no livro. Ele até fala anpaçã do canibalismo. Porque não era legal. Quer dizer, anpaçã. Vem de leve. Porque não ficaria bem para um livro que está para exaltar a identidade de um povo, frisar a parte podre da família. Sabe aquela história? Toda família tem podre, mas só eu que posso falar. Ninguém pode falar da minha família. Então se eu vou falar para exaltar o meu país, a parte que não é legal é a gente dar uma escondidinha. Então o canibalismo aqui é meio escondido. Tranquilo para todo mundo? Aí você vai lembrar, né? Que o indígena vai estar maravilhoso, perfeito, bonitão. Olha lá. Não sei se eles tiraram esses indígenas aí, né? Tranquilo? Muito bem. Só uma coisinha. Lembrando que obra de arte boa a forma bate com o conteúdo. Então você vai lembrar que poemas como Canção do Tamoio, como Ijucapirama, o ritmo lembra os tambores chamando para a guerra. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranho choraste? Não descende o covarde do forte. Pois choraste, meu filho, não és. Posso estudar? Pô, só uma perguntinha? Qual o outro livro da Federal do Paraná, que vai ter dois outros livros, que tem uma visão diferente do indígena, do indígena real, de carne e osso? Olha lá. O Nove Noites. Lá eles são bêbados, são violentos, dependentes do Estado brasileiro e no Relato de um Certo Oriente. Você vai lembrar que a Emily, apesar de ser uma matriarca, parece que ela é boazinha, mas ela tinha muito preconceito e tratava mal os indígenas. Ela só tinha paciência com um lá que ajudou a achar o corpo do irmão morto. Mas ela também tratava mal os ribeirinhos do Amazonas. Então, os dois livros que são pós-modernos, são mais espertos. Às vezes que os autores estão vivos, tem uma outra visão do indígena. Eles não são contra o indígena, mas o indígena é um ser humano, com virtudes e defeitos. Mas parece que no romantismo só tem virtudes, porque eles idealizam. Certinho? Bom, caso de pensão. Já foi dois, hein? Vamos lá. Tem paciência para passar para os nove? Pode ser? Passaram com uma carinha? Credo. Se eu mostrar meu umbigo, dá uma animada. Mostra o umbigo ou não mostro? Quem quiser me ver nu, é só comprar a Globo Rural mês que vem que eu estou bem pelado na capa, tá bom? Globo Rural é você pelado na capa da Globo Rural. Me respeita que eu tenho uma certa idade. Eu já estou com 28 anos. Me respeita, hein? Vamos lá? Mostra ou não mostro? É a última aula da gente. Mostra ou não mostro? Mostra ou não? Sim! Vamos lá. Pronto. Para, para. Se alguém tirou foto... Para, hein? Para. Vocês viram meu umbigo. Que coisa horrível. Para. Ai, que imagem é essa? Vamos lá? Eu só fiz porque é a última aula do ano, hein? Ai, pelo amor de Deus. Carta de pensão. Para de palhaçada, hein? Vocês viram, Conceição? Eu falo palhaçada e vocês ficam assim. O livro caso de pensão. O primeiro que custe lá. E dando aula vai dar um soco, hein? Fala. Alex, aí... Alex, posso só fazer um pedido para você, bebê? Olha que você levantou o braço, veio um cheiro. Passa um limãozinho de manhã para sair de casa. Quero que você fez assim. Eu senti um futun que deu um negócio nervoso aqui. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar? Vocês viram como vocês são? Eu faço palhaçada e vocês acordam. Agora, se eu falar do livro. Nossa Senhora. Vamos lá? Terceiro livro. Caso de pensão. Chega. Vai. Acordou, acordou, acordou. Bora. Meus amores, caso de pensão. Vamos lembrar? É o primeiro livro do naturalismo. Então, você já sabe se é o primeiro livro de uma escola. Ainda tem traços na anterior, que é o romantismo. Mas sabe o que tem de romântico nesse livro? Ele fala mal do romantismo o tempo inteiro. Pois então. Você vai lembrar que um dos problemas do Amâncio é que ele lia muito o livro romântico. O livro critica o romantismo. Mas, por exemplo, ele criou a Ângela. É um íngel. A mãe dele é um íngel. É perfeita. É a mãe idealizada. Isso é romântico. Tudo bem? Então, apesar do cara estar falando mal do romantismo, ele não percebe que, como ele é o primeiro da escola, que ele ainda tem coisas românticas. O autor. Ficou claro isso, meus amores? Para todo mundo? Vamos lá lembrar aí. Então, é baseado num fato real chamado Questão Capistrano. Um rapaz aqui de Curitiba foi morar no Rio de Janeiro, foi morar numa pensão. Aí deu uma confusão. Federal do Paraná 2022. Qual é o outro livro da Federal que é baseado em fatos reais? O Nove Noites. Você lembra disso? O Nove Noites e também o Uruguai. Se pensar no Uruguai, é baseado em fatos reais. São fatos históricos. Bom, vamos lembrar? Ele pegou, ele adaptou a história. Ele mudou o nome das personagens, mudou toda a história. Ele só pegou a história como inspiração, tá? Muito bem. E aí você vai lembrar que um livro naturalista é um livro científico, cientificismo, variado no pensamento de um cara chamado Augusto Conte. Positivismo. O que é o positivismo? Só vale aquilo que a ciência provar. O que a ciência provar, você conta, senão não vale. E aí eles são científicos. Eu espero que um escritor que se propõe a ser científico, ele escreva em primeira pessoa ou em terceira? Em terceira. Mas neste livro, apesar de ele escrever em terceira pessoa, você percebe que o narrador não consegue se controlar. De vez em quando, ele dá a opinião dele. E isso está errado num livro naturalista. Essa é uma questão que é a cara da Federal do Paraná. Pegar trechinhos de narrador. Pessoal, em qual desses trechos aqui o narrador não conseguiu ficar neutro? Porque um narrador científico, um narrador positivista, tem que ficar neutro. Como é um cientista. E ele não consegue, ele dá a opinião dele. Tá bom? Bom, aí você lembra, né? Naturalismo fala muito do Darwin, então tem muita questão de bicho, zoomorfismo. Se eu sou um bicho, eu sou movido pelos meus instintos e muita doença. Então aqui tem para todo mundo. A gente vai ter a histeria da Nini, que é uma mulher histérica. Vai ter a pneumonia, né? A tuberculose, desculpa, de um cara que era morador da pensão. Tem vários problemas de saúde. Reumatismo do amâncio, né? E problemas sociais, como por exemplo a pobreza. Miséria. Muito bem. E aí quem lembra, gente, determinismo do meio, da raça e do momento histórico. Qual que é o mais importante desse livro? O meio, né? O meio social influencia demais as personagens, tá? Muito bem. Então tá lá entre o romantismo e o naturalismo. Depois você vai ler. Você já tá no seu PowerPoint que você recebeu, né? Em casa, no grupo que a professora Bruna gentilmente organizou. Obrigado, viu, Bru? Que você mandou para os meninos. E aí, já falei também do fim da noite lá. Então tá. Ah, Clara dos Anjos. Bora. Qualquer coisa que você lembra do Clara dos Anjos agora. Da Clarinha dos Anjos, o que eu vou querer que você lembre é o seguinte. Que tô lá no comecinho do século XX. Portanto, é a República das Espadas. Vamos revisar a história do Brasil? Lembra da República das Espadas? Os dois primeiros presidentes do Brasil militares. Floreno Peixoto e Deodoro da Fonseca. Então, a gente esperava quando veio a República. Agora o Brasil vai. Agora o Brasil vai. E aí mostrou que foi uma decepção. Sobretudo pro povo periférico. Vamos lembrar? Periferia pra mim, que sou de São Paulo. Periferia pra você que é de Curitiba. Mas no Rio de Janeiro eles não usam a palavra periferia. Como é que eles chamam? Subúrbios. Tudo bem? Então, lá no livro, o que a gente chama de periferia, tá certo? Bairros como aqui tem Uberaba, né? Que são bairros bem distantes. Lá eles vão chamar de subúrbios. E a gente vai ver que no subúrbio carioca não chegou a República. Porque eles ainda moram num lugar miserável, que as ruas são de terra, que não tem cemitério. Ele fala, por exemplo, aqui é o recanto, né? O refúgio dos infelizes. Agora, você imagina se você ser suburbano e negro. Suburbano, negro e mulher. Suburbano, negro, mulher e pobre. Quer dizer, devia ser proibido acumular preconceitos numa pessoa só. Então, a Clarinha é suburbana. Ela é mulher, ela é pobre e ela é negra. Tudo isso acumulado e ela não tem a menor consciência disso. Porque culpa da criação dela. Que a mãe dela criou era uma bolha. Então, ela tá completamente despreparada pra vida. Por isso que ela foi vítima fácil do Cassie Jones. O Federal do Paraná, 2022. Qual outro livro do Federal do Paraná que deixa claro que a criação da pessoa fez mal pra pessoa? Casa de Pensão. É a criação do Amâncio. O Amâncio foi criado como um filho único. Era muito paparicado pela mãe. Só lia livro romântico. Não tava preparado pra vida. Aí pega um rapaz desse. Que lá em São Luís e o Maranhão. Era tudo. Caiu nas mãos das garras dos perigosos do Rio de Janeiro. Foi trouxa. Foi vítima. Foi o coqueiro, né? O coqueiro que queria... O João coqueiro que morava... Que era o dono da pensão queria tirar o dinheiro dele. Porque ele não tava preparado pra vida. Igual a clarinha dos anjos. Tá certo? Bom. E aí, vamos lembrar? Então, o livro se passa no subúrbio, mas tem um capítulo que se passa na cidade. No centro da cidade. Quando o Cassie Jones, né? Vendeu lá os galos de briga dele. E quis colocar o dinheiro no banco. Na Caixa Econômica Federal. E quando ele foi pra cidade, ele percebeu que ele não era bosta nenhuma. Ele era poderoso no subúrbio. Porque ele era sujeito na cidade. Ele era mal vestido. Não tinha cultura. Lembra? Bom. Aí tá o Lima Barreto. Você vai lembrar que o Lima Barreto meio que escreveu este livro pra se justificar. Porque esse autor, esse senhor, um dos maiores escritores do Brasil, foi parar no hospício. Porque ele era alcoólatra. E aí, ele escreveu este livro pra justificar o seu alcoolismo. Onde está o alcoolismo dele? Nessas duas personagens. Um cara chamado Leonardo Flores, que é alcoólatra no livro, porque acha que não foi reconhecido pela literatura, como o Lima Barreto achava que era. E o doutor Menezes, disse que era um engenheiro frustrado, como o Lima Barreto foi um engenheiro frustrado. Depois que ele pegou as duas frustrações dele e colocou nesses dois personagens. Pra justificar. Por isso que eu sou alcoólatra. Certo? Muito bem. E aí, lembra? O Cassie Jones, não foi só com a clarinha que ele aprontou. Ele aprontou com várias mulheres ao longo do livro. E aí, como é que ele sempre saía fora? Porque existia uma lei naquela época que se um homem desvirginasse uma moça, deflorasse uma moça, tirasse dela a virgindade, ele tinha que casar com ela. Ele era obrigado. Por que o Cassie Jones nunca foi obrigado a casar? Porque sempre tinha alguém que salvava a pele dele. Ou a mãe... O pai durante um tempo, depois o pai desistiu do filho. A mãe, sempre fazia isso, a Luciana, tinha um tio que era militar, e aí você vai perceber o detalhe, né? Se o tio é militar na República das Espadas, quer dizer, o cara chegava na delegacia, todo mundo respeitava. Porque os militares estavam no poder. Mas aí, lembra? No caso extremo, quando não tinha mais jeito, o próprio delegado salvava o Cassie Jones. Porque ele achava um pecado um rapaz branco rico, ou melhorzinho de vida, casar com uma moça negra. Certinho? A safadeza. Então, a própria polícia acobertava os homens brancos se aproveitando das mulheres negras. Infelizmente, a gente continua tendo... Infelizmente, é mais atual do que a gente gostaria o livro, às vezes, em certos momentos. A polícia que tem um tratamento diferente para as pessoas. Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora, que ela é longa. Mas quem entendeu, entendeu. Muito bem. Apesar de ter um livro que é do pré-modernismo, mas ainda tem traços dessa escola do caso de pensão. Por isso que eu aproximei os dois livros. Por exemplo, a questão científica. Então, em alguns momentos do livro, tem termos que a gente percebe que são científicos. Isso é coisa do naturalismo. Tá bom? Muito bem. Quero chamar a atenção dessa cena especificamente. É o dia que ela estava grávida, que ela descobre que está grávida, a Clara dos Anjos. E o Cassidy Jones não vem mais procurá-la. E aí ela começa a olhar para a natureza e ela percebe que a natureza está muito escura. Olha o que ela fala aqui. Então, no céu também se encontram manchas? Porque você vai lembrar que um traço romântico é você encontrar na natureza um espelho da sua alma. Estou feliz? O mundo está bonito. Estou triste? O mundo está feio. Quando ela olha para o céu e vê o céu escuro, ela diz, nossa, o céu também tem manchas. Porque ela está se sentindo maculada, manchada, porque ela está grávida. Então, se ela está comparando a situação dela com a natureza ou ela vê na natureza um espelho da alma dela, isso é uma coisa romântica. Porque, bebê, estamos só nós aqui. Depois do romantismo veio o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo da primeira geração, segunda, terceira, pós-modernidade, mas no fundo a gente continua sendo romântico. No fundo, a gente continua sendo romântico. Então, todo livro sempre tem um tracinho ainda meio romântico. O traço romântico deste livro é esta cena em que ela está vendo o espelho da vida dela na natureza. Porque não é assim na vida. Quando eu acordo bem, o mundo está bem. Se eu acordar mal, o mundo está mal. Não é assim? Acordei bem. Mal. Bom dia. Por quê? Está tudo bem? Defina bem. Esse elevador não vai ter essa vagabunda do 77 no solto elevador. Trenho síndico inoperante. Porteiro ou bosta? Só tem uma bombada na cidade. Só tem uma bombada na cidade. Três ruas, três filas de carro para o meu pai parar. Parou bem atrás do cara que não passa nem farol. Por que tem que subir escada? Aqui no Nombos. Por quê? Por quê? Por quê? Acordei bem. Bom dia, passarinho. Bom dia, poste. O carro não quer pegar. E carrinho danado. Vamos subir escada que é bom para o glúteo. Eeeeee! Nós não somos assim? Quando eu estou bem, o mundo está bem. Se eu estou mal, o mundo está mal. Então, isso é coisa da natureza, romântica. Tá? E ela está vendo na natureza o seu estado de alma. Tá bom? Então, é uma cena romântica num livro que é pré-modernista. Tá? Muito bem. Vamos lembrar das mulheres desse livro? Em Grácia, que é a mãe dela, que a prejudicou pela educação que deu pela Clarinha. A Saluciona, que é a mãe do Cassie Jones, que é uma mulher machista, que ela defende homem. Toda vez que uma mulher aparece lá, chorando assim, mas ele colocou uma faca no seu pescoço? A pergunta é isso. Ele colocou uma faca no seu pescoço? Estão se transar com ele? Colocou um revólver na sua cabeça? Então, ela também tem muita culpa como o Cassie Jones é, a Saluciona. Aí tem Nens, que aquela moça vai lembrar que é uma cena triste do livro, para mim é a mais triste do livro, quando ele está na cidade, e encontra uma prostituta negra. E aí a gente vai descobrir que essa prostituta era irmã dele de criação. Ela foi criada pela Saluciona, e ele engravidou e ela expulsou ela e o neto de casa. Está certo? E a dona Margarida, que é a única mulher empoderada nesse livro. Viúva, alemã, que se virou sozinha na vida, criou os filhos. Está bom? Muito bem. Aí vamos pensar na morte de vida severina? Está acabando, está acabando, está acabando. O que nós temos, por favor, Celso? Está muito louco? Estou passando muito tempo? Até 12 e meia? Ai, agora estou... Vamos lá. Morte de vida severina, só vamos lembrar de uma coisinha do porte de vida severina. Qual que é a métrica? Sete. E essa métrica sete é uma métrica medieval. Por que chama morte de vida severina? Porque primeiro ele vai encontrando várias pessoas mortas e todas se chamam severino. Quando ele chega ao Recife, que ele acha que a vida vai melhorar, ele descobre uma realidade horrorosa que é o mangue. E ele decide se matar. Lembra disso? Mas aí ele encontra um carpinteiro que se chama José. Está certo? Nasce uma criança, por isso que o livro tem outro nome. É o alto de Natal, porque parece um presépio, que montou um presépio. Aí vem a esperança da vida. Bom, relato do Certo Oriente. Vamos lembrar rapidinho o que eu queria que você pensei nesse livro. É uma moça narradora que não tem nome ou tem vários narradores no livro. E aí essa moça que organiza essas várias relatos também não tem, acho que não sabe o nome dela. E ela quer encontrar sua identidade. Ela quer entender o seu passado, quem é ela. E isso lembra um povo. A questão coletiva de você saber quem nós somos. Que é a questão, por exemplo, dos libaneses. Os libaneses estão aqui no Brasil. Aqui ele é gringo. Se ele voltar para o Líbano, ele já não é mais um libanês. Então a questão da identidade coletiva se reproduz da identidade individual dela, dessa narradora que não tem nome. E aí você vai lembrar que você... Parceiro, mas por que o libanês veio parar no Amazonas? É o ciclo da borracha. Você vai se lembrar que tem um momento no ciclo da borracha. Júlia, empresa que faz automóvel, a Ford, eu preciso de pneu e aí o Amazonas se deu bem. Muita gente do mundo inteiro veio morar no Amazonas por causa do ciclo da borracha. Inclusive essa família de libaneses. Certo? Só uma perguntinha. A Emily, que é a mãe, a matriarca, ela soube criar os seus irmãos gêmeos? Também não sabem. Então a gente vê que tem vários livros aqui, a questão da educação prejudicando o caráter da personagem. Para terminar, falta só dois livros. Nove noites. Vou lembrar rapidinho. Nove noites. Eu termino com certezas ou incertezas? O que está certo. Porque o livro quer mostrar exatamente isso. Não existe verdade. Por isso que o livro também tem dois narradores. Um, é um narrador que não é o Bernardo Carvalho. É um narrador que não tem nome, é um narrador jornalista. Como é que eu sei que é ele? A letra está certinha. Se estiver em Itálico, é o tal do Manuel Perna. Um engenheiro que supostamente conheceu o cara que existiu mesmo que é o Bill Queen. O Bill Queen realmente existiu, realmente se matou, realmente veio contra os indígenas. Aí você vai lembrar da história, época do Getúlio Vargas, Estado Novo. O Bill Queen foi fichado pelo Getúlio Vargas. Então o Bernardo Carvalho foi pesquisar a ficha dele. Está certo? E ele veio estudar o povo craô. Também vai falar do 11 de setembro e da guerra. Então você vê que tem vários fatos históricos sendo citados aqui. É um tempo de incerteza. Claro, também vai citado o governo militar, que o pai do narrador jornalista teve uma fazenda que ele ganhou dos militares no Xingu. E aí, bebê, quando o livro é assim, ele quer o leitor ativo ou passivo? Se o livro está só de dúvidas, de arestas, de pontas para serem preenchidas, este livro e o relato do certo oriente, o leitor tem que ser ativo ou passivo? Ativo. Você tem que preencher as lacunas. Então é um livro que depende muito de você, porque ele não vem pronto. O leitor precisa completar o que está sendo dito pelo escritor. Certinho? Último livro, Sagarana. Coloquei duas, três palavrinhas de cada conto para ver se você lembra o nome dos contos. São nove contos, quero ver se vai se lembrar. Um, qual é o conto que vai ter um malandro brasileiro que entra na linhagem do Leonardo, Donadinho, do Macunaíma, da Emília, do Agostinho, da grande família, a grande família de malandros brasileiros. Tem um malandro chamado Aline Salanchel que é muito falador, muito simpático, que é envolvido na política. Como é que chama o conto? A Volta do Marido Prótico. Muito bem. Qual é o conto que o xadrez é importante, tão importante que eles jogam o xadrez até em cima do cavalo e é uma metáfora, porque o narrador vai levar dois checkmates, da prima, que vai usá-lo para casar com quem ela quer e pelo time que usou para conseguir se dar bem na política? Minha gente, obrigado. Minha gente, um dos poucos contos que está em primeira pessoa. Se eu guardo o Minha que você já mata a charada. Próximo, qual é o conto que vai te ensinar que isso não deve ser levado pela aparência? Porque às vezes uma coisa que parece decadente, destruída, tem sabedoria de vida. Burrinho e Pedreiro, sabem tudo. Qual é o conto que vai ter acesso? O cara tem uma noiva, mas ele gosta mais da mula dele do que da noiva. ele ama a mula e um cara ama e ele quer a Marcela para colocar na mula e o cara quer comprar a mula dele, resumindo. São dois caras que se opõem, mas aí também vai ter a briga de um cara que é mentiroso, o Manuel Fulô, com um fortão chamado Targino. É o corpo fechado. Corpo fechado. Qual é o livro, qual é o conto que vão ter os bois conversando e a sintonia dos bois vai entrar na sintonia de uma criança e aí o tionzinho vai virar o tionzão. Aí vai ter o da Maleita que vai ter dois primos, o Argemiro e o Ramiro e vai ter um empregado que se sobreviveu milagrosamente à malária. Sarapalha. Aí vai ter uma disputa entre dois caras, o Turíbio, eles vão ficar se caçando o tempo inteiro e quem vai resolver tudo vai ser o Timpinho 21, do Elo. Aí vai ter uma oposição entre um cara da cidade que é narrador, que é o Zé, o Isé, que tira a saúde de um senhor que é negro, que trabalha com feitiçaria, com mandinga, que é chamado João Mangolo. E aí o que acontece é a luta entre o saber letrado e o saber do povo. São Marcos, sabem tudo. E aí você vai lembrar que o mais importante dos contos é o último. E aí eu quero lembrar de duas coisas, duas frases. Todo mundo tem a sua hora, a sua vez, a sua hora de chegar. Eu vou para o céu nem que seja porrada, misturando o sagrado com o profano e para o céu que é sagrado com porrada, com porrete que é profano, mas que cada um, você vai lembrar que cada um dos contos começa com um ditado popular ou uma musiquinha infantil. Esse aqui começa assim, sapo não pula pela boniteza, mas porém por precisão. O sapo não pula porque é bonito, ele pula porque ele tem que pular. O sapo pula porque ele tem que pular. Resumindo, todo mundo tem uma natureza que um dia vai se manifestar. Vou contar rapidinho um conto. Um sapo estava na beira de um rio e um escorpião queria atravessar. O escorpião falou assim, o escorpião falou assim, não posso, mas ele não pode, cara, você é escorpião, cara, eu estou te pedindo, a família mora do outro lado, não vou, cara, olha, eu não sei porquê, mas eu confiei em você, mas olha, não, pode confiar, você vai me ajudar. O escorpião pulou nas costas do sapo, começava a conversar. Você é corinitiano, também chegou corinitiano, pô, começaram a perceber que eles eram coisas em comum, o escorpião, pá, meteu um ferrão nas costas do sapo e pulou. Aí o sapo, pô, cara, o que você fez isso? Ele falou, desculpa, é mais forte do que eu, é a natureza dele. Sapo não pula porque ele acha bonito, sapo pula porque tem que pular. Resumindo, dificilmente você consegue fugir da sua natureza, é o que ele está dizendo aqui. E aí você vai lembrar, todo mundo vai ter sua hora e a sua vez, e a sua hora há de chegar, porque ninguém aqui vai ser herói a vida inteira, mas todo mundo um dia vai ser herói. E eu tenho certeza que a sua hora há de chegar e a sua hora chegou e amanhã, sucesso, um beijo no seu coração, tudo de bom pra vocês, a gente ama vocês, tá bom, meu amor?